E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e no vídeo de hoje eu vou entrar muito a fundo em como treinar o seu dragão e falar sobre um tema que as pessoas às vezes esquecem de comentar e esse tema é basicamente o título do vídeo em que ano se passa os filmes de como treinar o seu dragão, não apenas os filmes mas tudo que envolve esse universo dos dragões Até hoje apenas um inscrito veio me fazer essa pergunta e eu achei muito louco, porque até hoje eu não ouvi ninguém falando sobre isso mas sem delongas, se acomoda aí, porque esse vídeo vai ser longo Gente, pra começar eu usei como base a trilogia de como treinar o seu dragão, ou seja, eu tive como referência os três filmes da franquia pelo simples fato de que os filmes mostram o enredo principal, né? A história principal E antes de tudo, um dos elementos principais a ser observado não são os dragões, mas sim os próprios vikings Até porque pelo que sabemos, os vikings existiram e os dragões não se tem nada comprovado ainda Então eu usei como base os vikings dos filmes e fui pesquisar no Google, fácil e rápido, em que época viveram os vikings Mas antes de me preocupar com o ano em si, eu fui ver principalmente o lugar que eles viviam E segundo alguns sites, eu cheguei à conclusão de que eles viveram na Península Escandinava Pra quem não sabe, essa península é uma região lá da Europa, em que se localiza alguns países nórdicos Como a Dinamarca, a Finlândia, a Islândia, a Noruega e a Suécia Que são países que antigamente eram o lar dos grandiosos vikings Sabendo dessa importante informação, eu fui em busca do que esses caras faziam Para receber tantos destaques dos europeus da época E o que marcou muito a trajetória dos vikings aqui nessa terra Foi o fato deles organizarem e realizarem explorações marítimas por várias regiões da Europa Então eu logo relacionei isso com como treinar o seu dragão Principalmente o 1 e o 2 Porque no primeiro filme, nós presenciamos várias cenas em que o Stoy coordena Que embarcações vão em busca do covil do Morte Rubro E no segundo filme, nós não vimos muitas embarcações Porém, vimos que o Soluço está expandindo seu mapa E então faz expedições de voo com o Banguela É claro que por ser um filme de animação, não ia ser igual os vikings foram de verdade Até porque não ficaria algo mais pra família Mas é muito interessante fazer essa relação com os vikings de como treinar o seu dragão E os vikings que viveram na Península Escandinava Tá, mas vocês querem saber o ano em que eles viveram E pelo que eu pesquisei, os vikings viveram nos anos de 793 a 1066 depois de Cristo E eles tiveram seu auge do século 8 até o século 11 Então chegamos à conclusão de que o universo de como treinar o seu dragão Se passa entre o século 8 e o século 11 Tá, mas eu não fiquei satisfeito só de saber tudo isso É, você achou que tinha acabado, né? Calma meus amigos, eu disse lá no começo que o vídeo ia ser longo Depois de pesquisar muito sobre a época e o lugar que os vikings viviam e moravam Eu quis ir mais a fundo e eu pensei comigo mesmo Será que a ilha de Berk foi inspirada em alguma ilha de verdade? Tipo uma ilha que realmente existe? É meus amigos E lá fui eu de novo pesquisar sobre algumas ilhas nórdicas E do nada eu me deparei com essa imagem É, vocês querem que eu fale ou vocês já perceberam? Cara, existe várias ilhas nesses territórios nórdicos da Europa E a foto que vocês estão vendo é de uma ilha que pertence a um lugar chamado Ilhas Faroé A Ilhas Faroé é um arquipélago formado por exatas 18 ilhas E não existe só esse arquipélago não Existe muitos outros por aí Agora já parou pra pensar Se a ilha de Berk de Como Treinar o Seu Dragão Foi baseada em alguma dessas ilhas É de explodir a mente, pode falar O mais engraçado é que essa ilha da foto realmente se parece um pouco com a ilha de Berk É incrível como uma trilogia de animação envolve um contexto histórico tão grande como esse E faz todo sentido Porque envolve vikings E até o comportamento deles nos filmes foram inspirados nos antigos vikings reais Que eram descritos como um povo bem rústico Um povo guerreiro, forte e bem nervoso Como Treinar o Seu Dragão foi muito bem feito até nesse quesito Porque nos filmes eles usaram como base até os nomes dos deuses Que os vikings acreditavam Que era Odin e o Thor E esses deuses são bem conhecidos até Eles fazem parte da mitologia nórdica E combinou certinho com a temática de Como Treinar o Seu Dragão Ah, e quem curte mitologia nórdica Deixa aí nos comentários Eu acho que o diretor do filme teve que estudar muito Pra fazer essa trilogia Bom gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Na verdade isso foi quase uma aula de história sobre os vikings Mas espero que tenham entendido a relação dos vikings da escandinava Com os filmes de Como Treinar o Seu Dragão Lembrando que eu usei como base algumas pesquisas do Google Então eu posso ter falado alguma coisa errada Mas qualquer coisa, se você é algum professor ou professora de história Me corrija aí nos comentários Não esquece de assistir os outros vídeos do canal De se inscrever e ativar o sininho E principalmente deixar o seu like É isso, fiquem com Deus e até a próxima Tchau! 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 Tchau!